Amigos, já já estarei falando lá da Arena, onde vou comentar ao lado do Haroldo de Souza, Grêmio e Aimoré. Aimoré é vice-lanterna do campeonato, ou lanterna junto com o esportivo, ambos têm um pontinho, demitiu o técnico Edinho, que curiosamente escapou do rebaixamento ao ser demitido, né? Foi para o Novo Hamburgo que corre risco de rebaixamento, já fiz essa brincadeira aqui na internet. Agora, o Grêmio vai colocar em campo um time condizente com o que eu conheço do Renato. O Renato vai se apegar muito a esse campeonato gaúcho, porque aí no final do ano, se ganhar só o campeonato gaúcho, vai dizer, pelo menos ganhamos deles. Estilo Renato de ser. Pode que para alguns seja o suficiente, porque ganhou do Internacional, para mim, que tem um pouco mais de exigência, sempre será pouco. Eu sempre acho que Grêmio e Internacional podem mais, que podem ombriar com Palmeiras, com Flamengo, com Corinthians, com São Paulo, e sempre foi assim na história. Em 2001, o Grêmio era inferior ao Corinthians, ganhou do Corinthians. Em 2006, o Inter ia perder para o São Paulo, ganhou de São Paulo. Em 81, São Paulo tinha sete da seleção, o Grêmio amarrou o cavalo lá no Morumbi. Então, vamos e venhamos. Gauchão ficou para o mínimo. E o Renato, que não é bobo nem nada, vai tentar ter vantagem nesta fase. E o Internacional começou claudicante, começou empatando duas, vai ter que tentar recuperar o terreno perdido. O Mano Menezes esperto que é, chegou a dizer o seguinte. É, o ano passado não adiantou nada. Nós tomamos três, foi em casa. Eles decidiriam ir em casa, lá na arena, mas mataram a charada já no primeiro Granal. Então, isso aí é relativo. Um pouco ele até pode ter razão. O problema é que se cruzar com o Grêmio antes da final, pode ficar no meio do caminho. O ano passado, quem decidiu o título foi o Ipiranga. Mas esse ano aumentou um pouco a distância entre os times da capital, um pouco bastante, e os times do interior. Por isso, eu acho que teremos Grenal nas finais, ou Grenais nas finais, com uma vantagem do Grêmio decidir em casa. É o que está se desenhando. O Internacional amanhã já vai jogar com um time misto. Vejam a lista dos prováveis poupados do Internacional. Bustos, Depena, René, Johnny, Alan Patrick. Cada um com um probleminha. E o Mano diz que é um jogo físico. Pode testar aí time com dois ponteiros, com o Alemão no enfrentamento físico com os zagueiros. Moledo, que tem um bom porte físico, um bom cabeceio, vai para o jogo. Mário Fernandes deve jogar no lugar do Bustos, como foi em Avenida. O jogo que o Mano chama de jogo físico. Então, poderemos ter três atacantes no Internacional, conforme boa parte da imprensa faceira e do público quer. Faceira que eu digo que quer que jogue num 4-3-3, atacando mais do que marcando, quando se sabe que é na meia cancha que se ganha o jogo. Ainda que se tenha dois atacantes, os dois da beirada têm que ser peleadores. E esses do Inter parece que são. Carbajo ou Vigiaçante? É a dúvida de novo do Renato. Até aqui Carbajo, um jogador comum. Aliás, meu amigo Omar Celeme disse, olha, jogador como esse tem na base. Por enquanto, dá para dizer exatamente isso. Jogador como esse tem na base. E Vigiaçante, para mim, é um jogador mais ou menos. Ainda não é toda essa afirmação que a mídia é tanto brada e que boa parte da torcida também. Reino não terá Reinaldo e Breno Alves, ou Bruno Alves, eu sempre digo Breno Alves, né? Bruno Alves que sequer foram relacionados. E o caso Jean-Pierre, hein? Aí no Cadeira Cativa, aí que eu digo, vocês podem observar na internet, hoje fiz até uma publicação do Paulo Calefi, o Paulo Calefi disse, vamos, já temos uma cláusula de que se ele for para outro clube, para-se o pagamento e vamos tentar colocar uma outra. Tentar colocar por quê? Porque o acerto era verbal. Acerto verbal? Me parece meio estranho, né? Meio amadorístico para os dois lados. E aí agora ele quer voltar a treinar porque o Grêmio quer colocar aquela cláusula falada lá no Cadeira Cativa de mais 10% de multa se jogar em outro clube. Normalmente, se ele vai para outro clube, o clube até aceita pagar esses 10% porque vai ganhar um jogador de graça só pelo salário. Vamos ver o andar da carruagem. Como diria o velho e bom falecido Carlos Froner. Vamos ver. Aquele é a braça. Boa Pet Care, a melhor clínica veterinária de Porto Alegre. 24 horas por dia. 3377-2413. João Valig 2247. Ativo eu e você na maior atividade sempre. Ligue 0800-003-1500. Maxieconômica. Você compra e paga em até 300 dias. Maxieconômica.com. E a linha o Ion Wellness. Olha só, vitamina D20. Você encontra na Maxieconômica. Sempre tem uma pertinho de você. E agora tem uma loja modelar no centro lá de Shangri-La, na Paraguaçu. Desco. Vem comprar barato. Vem comprar no Desco. Olha o descontarço aí do Desco, meu amigo. Enja o carrinho. KTO.com. Aposte para se divertir. Aposte para ganhar. KTO Underline Brasil para tirar qualquer tipo de dúvida. Zé Pneus, maior revendedor. Good year do Rio Grande do Sul. No dia 8 tem grande inauguração em Nova Santa Rita. Um centro automotivo espetacular até com churrascaria. Mas pela assessoria ajudando mais de 100 municípios do Brasil. Dr. Milton Matana tem um software moderno para não deixar o prefeito entrar em enrascada. Ligue 3950588. Conserta aqui celulares. Lá na 24 de outubro, 937. Estacionamento em frente. Conserta aqui. Conserta rápido. Troque seu telefone velho pelo novo. Tem iPhone 11, 12, 13, 14. Pode pagar em suaves prestações. Aquele abraço para o William e para o Michael. Valeu.